Cidadania, aposentado decide investigar por conta própria suspeita de superfaturamento na compra de playgrounds pela prefeitura de Taubaté. Tem itens de 150%, 200%, até 300%. Rescaldo, moradores de Caraguatatuba continuam fazendo a limpeza das casas e tentam retomar a rotina. Não houve ajuda, não houve socorro de ninguém, exceto das pessoas que a gente postou no Face, pessoas voluntárias e estranhas da situação que vieram nos socorrer. Prevenção. Na Semana Mundial do Glaucoma, vamos saber quais são os perigos desta doença que não tem cura. Ao vivo aqui no estúdio, a gente conversa com a oftalmologista do Hospital Regional de Taubaté. Solidariedade virtual. A Pai de Taubaté cria aplicativo para receber doações. Todos os cupons que tiverem o QR Code, a pessoa só com o aplicativo tirar uma foto do cupom, que automaticamente ele já foi doado para a Pai. No ar, o Bande Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Integrantes da Defesa Civil do Estado e do Instituto Geológico da USP estiveram hoje em Caraguatatuba. Visitaram os bairros atingidos pela chuva e vão elaborar um relatório detalhando toda a situação da cidade. Quem perdeu tudo ainda tem esperança de salvar móveis, documentos e objetos pessoais. E o trabalho para os moradores do bairro Cantagalo, um dos mais afetados, ainda não acabou. Boa parte da lama que invadiu esse condomínio no bairro Cantagalo já foi retirada. Mas ainda há muito trabalho por aqui. O deslizamento no Morro Santo Antônio destruiu o que estava pela frente. Quinze imóveis estão interditados. Dentro das casas, a mancha marrom marca a altura que a lama chegou. E a invasão da terra foi tão rápida que a Aline não conseguiu salvar nada. O marido dela passou o dia tentando resgatar algum pertence entre tantas perdas. Acabou perdendo tudo. Tudo. Não tem mais nada. Só acho que duas casas que tem alguma coisa. O resto não tem mais nada. Neste cenário de destruição, muitos moradores tentavam retirar o que conseguiam e levar para outros lugares mais seguros. Consegui salvar alguns móveis meus que eu levei para a casa da cidade, num tio. Todas as pessoas que quiseram salvar algum móvel, alguma coisa delas, tiveram que contratar e pagar do próprio bolso particular para poder levar as coisas embora. Não houve ajuda, não houve socorro de ninguém, exceto das pessoas que a gente postou no Face, pessoas voluntárias e estranhas da situação que vieram nos socorrer. Neste outro ponto, também no bairro Cantagalo, a tubulação não aguentou o volume da chuva. Os próprios moradores abriram um buraco no asfalto para dar vazão à água. Aí a gente teve que quebrar o asfalto para poder escoar a água da casa do povo. A turma perderam tudo. Água pelo peito dentro de casa. Como é que você faz na situação dessa? Se não fosse fazer isso, teria sido muito pior os danos. Não tinha, porque desceu também muita sujeira, tampou o tubo. Se não tivesse feito até agora, estava água na casa da turma. A água ia sair por onde? Equipes da prefeitura passaram o dia no local para colocar um duto maior e resolver o problema. O município decretou situação de emergência para conseguir recursos do Estado e melhorar o atendimento à população prejudicada. São 19 setores e 54 áreas de risco, mais esse condomínio que foi excepcionalmente atingido por um escorregamento no Morro do Santo Antônio, que é o primeiro lugar que nós vamos visitar para dar uma resposta para os moradores de qual as providências, não só do condomínio, mas das casas que estão ali em volta, que é muito importante, que eventualmente podem ser atingidas por mais algum material que possa se desprender da encosta. Hoje o tempo está bom, mas há mais previsão de chuva neste fim de semana. Por isso, o foco da Defesa Civil agora é ir nas 54 áreas que correm o risco de sofrer novos deslizamentos. O objetivo desse trabalho preventivo é evitar que o número de famílias desabrigadas e desalojadas aumente. O papel da Defesa Civil neste momento é tecnicamente identificar novas situações de emergência, novas situações de risco iminente, onde as pessoas precisam ser retiradas preventivamente. Ou seja, antes que aconteça alguma coisa, as pessoas precisam sair dessas casas que estão em situação de risco, que estão em áreas de risco. 30 famílias foram atingidas. Três estão neste abrigo e as outras em casas de parentes ou amigos. Os moradores de bairros afetados pela chuva contam com a ajuda da comunidade. Doações podem ser entregues no Centro Esportivo e em vários pontos de coleta. As doações que nós estamos recebendo podem ser levadas nas igrejas evangélicas, igrejas católicas, nos CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social do município, aqui no Centro Esportivo Municipal de Carvatatuba. Então, são os locais mais fáceis e próximos das casas dessas pessoas. Podem trazer. E aquilo que nós estamos mais precisando neste momento são móveis, colchões principalmente. Muitas das famílias, quando entra água na casa, a primeira parte afetada são as camas baixas, os colchões, beliches. Então, quem puder estar distribuindo esses móveis, colaborando, a gente está aceitando. Também, produtos de higiene, produtos de limpeza. São produtos também para lavar a casa, para limpar. A gente está precisando desses itens, principalmente. A família da Diana, formada por cinco pessoas, está no abrigo desde ontem. Para a dona de casa, que perdeu quase tudo, toda ajuda é bem-vinda. O povo está ajudando, o povo está sendo solidário nessas horas. Estão ajudando muito, estão trazendo muita coisa. Só com a solidariedade mesmo, né? Olha, o tempo segue firme na região, mas no litoral há previsão de chuva. Confira. Sexta-feira de sol em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Os termômetros registram mínima de 12, máxima de 27 graus na cidade. Em Natividade da Serra, a temperatura máxima esperada é de 32 graus. Mesma máxima prevista para Lagoinha. Em Cachoeira Paulista, os termômetros marcam mínima de 17, máxima de 33 graus. O fim de semana começa com sol no Vale Histórico, máxima de 32 graus em São José do Barreiro. Mesma máxima esperada no litoral norte, em Caraguatatuba e em Ubatuba. Hoje, a quinta-feira foi ensolarada em São José dos Campos, máxima de 32 graus. Para amanhã, previsão de chuva na cidade, no final da tarde. Taubaté também tem possibilidade de chuva nesta sexta-feira, máxima de 32 graus. De volta ao litoral, previsão de chuva com trovoadas no período da tarde, em São Sebastião, máxima de 33 graus. Funcionários de uma agência da Caixa Econômica Federal de São José dos Campos, no bairro Jardim Satélite, foram feitos reféns durante um roubo, agora na tarde de hoje. Segundo a polícia militar, um ladrão entrou pela porta da frente, trancou os funcionários no interior do banco e foi até o cofre pegar o dinheiro. A PM ainda não sabe a quantia que foi roubada e o bandido escapou pela janela e até agora não foi encontrado. Não conseguimos contato com a Caixa Econômica Federal. O homem foi preso hoje em Guaratinguetá, no bairro Campo do Galvão, por crime ambiental. Com ele foram encontrados 15 filhotes de tigre d'água, 7 filhotes de jabuti e 2 aves, da espécie trinca-ferro. O criminoso vendia animais silvestres pela internet. E o macaco bugio foi encontrado morto hoje à tarde numa casa no bairro Chacras Ingrid, em Taubaté, na região do Barreiro. É o segundo caso só neste ano na cidade. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, o corpo do animal vai passar por um exame de necrópsia. E a seguir, depois do intervalo ao vivo aqui no estúdio, o oftalmo fala sobre o glaucoma, a segunda maior causa de cegueira no mundo. Pois é, e também a Câmara Municipal de Taubaté faz neste momento uma audiência pública para debater o serviço do aplicativo Uber aqui na cidade. A hora certa para você são 6 horas e 58 minutos, a gente volta daqui a pouquinho.